Qual desses personagens é o mascote da Elza? O Catnap é um personagem de qual jogo? Qual desses heróis não pertence à Marvel? Oi turma do Universo Quiz! Agora vamos testar seus conhecimentos sobre o Universo Geek. Nesse vídeo você terá que responder 35 perguntas sobre os personagens dos filmes, séries, desenhos animados e games. A cada resposta certa some um ponto. Me diga aí nos comentários seu resultado e diga também qual o seu personagem preferido. Você está no Universo Quiz e se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pois todos os dias tem vídeo novo. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Qual desses mascotes pertence à Elza? Letra B, Bruni Quem é o maior vilão do Sonic? Vector, Robotnik, Knuckles ou Tails? Letra B, Robotnik Qual desses personagens estuda em Hogwarts? Letra B, Harry Potter Você sabe qual personagem toca violoncelo? Letra B, Harry Potter Letra B, Vandinha Quem é o pai do Preidos? Poseidão, Hades, Zeus ou Odin? Letra C, Zeus Qual desses personagens é encanador? Letra B, Mario Esse item pertence a qual personagem? Letra D, Moana Qual a fruta envenenada que a Branca de Neve come? Banana, Maçã, Pera ou Uva? Letra B, Maçã Qual desses personagens não pertence à Marvel? Letra C, Flash Qual desses personagens trabalha em uma lanchonete? Letra C, Bob Esponja A Eleven é personagem de qual série? Stranger Things Vandinha Sabrina Ou Cobra Kai Letra A, Stranger Things Qual personagem tem um poder chamado Kamehameha? Letra A, Goku Qual desses personagens é filho de um policial? Letra A, Miles Morales Qual o nome do melhor amigo do Luca? Alberto Bruno Pedro Ou Máximo Letra A, Alberto Qual desses personagens tem o plano de roubar a lua? Letra A, Gru Esse item pertence a qual desses heróis? Letra B, Thor Como se chama o reino da princesa Peach? Reino Yoshi Reino Kong Reino Encantado Ou Reino dos Cogumelos Letra D, Reino dos Cogumelos Qual personagem tem um melhor amigo chamado Patrick? Letra C, Bob Esponja Qual dessas personagens transforma sua mãe em urso? Letra C, Merida O Catnap é um personagem de qual jogo? Pop Playtime, Rainbow Friends, Circo Digital ou Band? Letra A, Pop Playtime Letra A, Pop Playtime Qual desses personagens não faz parte de One Piece? Letra B, Rock Lee Esse mascote pertence a qual dessas personagens? Letra A, Moana Qual a fruta favorita da Magali? Goiaba, Morango, Melancia ou Manga? Letra C, Melancia Letra C, Melancia Qual desses personagens faz parte de Mortal Kombat? Letra A, Sub-Zero Esse patins pertence a qual personagem? Letra A, Sub-Zero Letra A, Barbie Como essa personagem se chama? Yoko, Enid, Bianca ou Larissa? Letra B, Enid Qual desses personagens pertence ao filme Viva? Letra B, Miguel Essa arma pertence a qual personagem? Letra D, Kratos Qual o nome da aldeia do Naruto? Aldeia da Névoa Aldeia da Areia Aldeia da Folha Ou Aldeia da Água Letra C, Aldeia da Folha Qual desses personagens não faz parte de Stranger Things? Letra A, Larissa A nuvem voadora pertence a qual personagem? Letra A, Larissa Letra D, Goku Quem ataca a Pomini no primeiro episódio do Circo Digital? Hagatha, Jax, Kaini ou Kaufman? Letra D, Kaufman As Esmeraldas do Caos são utilizadas por qual personagem? Letra C, Sonic O Bill é vilão de qual personagem? Letra C, Dipper Quem é o melhor amigo do Rocket? Tó, Homem-Aranha, Falcão ou Groot? Letra D, Groot Agora me diga nos comentários quantas você acertou Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Ei, se você gostou desse vídeo deixa o like e o compartilhe com um amigo E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão Tchau 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 Tchau